Oi, gente! Esse aqui é o meu pezinho de mamão. Eu moro aqui no Japão, né? Aqui é muito frio. E aí eu arrisquei plantar um... cultivar, né? Manter um pezinho de mamão aqui pra ver se ele ia aguentar o frio. E ele aguentou. Ele ficou bem peladinho, ele ficou sem nenhuma folha. Achei que ia morrer, porque ele ficou só no caule. Mas... quando chegou a primavera, ele começou a sair as folhas. E olha como ele tá bonito. E aí, gente, quando de repente eu olho... e olha o que tem aqui. Olha. Brotinho. Acho que vamos ter mamão esse ano. Não é a coisa mais linda? É uma delícia, né? Então, por enquanto, eu tô filmando pra dizer que aqui, mesmo aqui no Japão, uma plantinha dessa que é de clima tropical aguenta. Aguenta o frio do Japão, né? Então, se você mora por aqui, acha que não pode ter um pezinho de mamão, porque mamão é de clima tropical? Não. Aguenta. E aí, vamos ver. Não desenrolar aqui se ele vai me dar mamão ou se esse brotinho vai cair e não vai me dar mamão. Então, vocês vão acompanhando, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Na próxima, eu vou mostrar o mamãozinho pendurado aqui. Tchau. 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 Tchau.